Nesta quinta-feira, dia 12 do 5, muitas pessoas a abrirem a pontuação do Serasa Score observaram que a pontuação tinha caído drasticamente. É isso mesmo galera, muitas pessoas tiveram grandes quedas aí na pontuação do Serasa Score. E vou te explicar qual foi o motivo pelo qual isso ocorreu, tá bom? Mas antes de começarmos, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E roda a vinheta! Bom pessoal, nesta quinta-feira, por volta da meia-noite, dia 12 do 5 de 2022, várias pessoas receberam a mensagem aí de queda na pontuação do Serasa Score. E eu tô falando galera, de pontuação alta mesmo, tá? Eu particularmente perdi mais de 100 pontos no Serasa Score galera. E olha que eu não pedi nenhum cartão esses dias. E quando foi hoje, por volta das 5 horas da tarde, chegou a mensagem via SMS enviada pelo Serasa. A mensagem informa o seguinte. Cliente Serasa, passamos por rápida instabilidade no Serasa Score. Esta questão já foi solucionada e sua pontuação já está normalizada. Então pessoal, apenas um bug aí do sistema do Serasa, né? Um problema aí na pontuação do Score, que acabou fazendo com que muitos clientes tivessem suas pontuações afetadas, né? Perdendo aí em torno de 100 pontos ou mais. E muita gente estava preocupado em relação a esse problema. No entanto, foi apenas uma falha aí do site, né? Do Serasa, ok? Mas segundo a mensagem, já informa que está tudo ok, tá bom? Então você já pode entrar no site do Serasa e conferir de fato se sua pontuação já está reestabelecida. Várias pessoas receberam a pontuação maior do que estavam antes. Outras receberam um pouco menor, tá bom? Comentem aqui abaixo se sua pontuação foi reestabelecida. Ah, e se você ainda não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco, tirando suas dúvidas a respeito de cartões de crédito e também de contas digitais. Vou ficando por aqui com mais um vídeo informativo aqui do canal. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho